de alto fio contra o master e maestria 7 meu deus do céu, quem é que tá com esse barulho aí, mano? ave maria, doido ó o famoso 3k, pa, tropa olha, não vai pelão que é que tá com esse som, mano? tá com esse som, mano? que é que tá, mano, quem é que tá com esse som? tudo bem que tu quer jogar free fire, Onigme, mas não precisa botar essa nota assim não sou eu não, mano, meu áudio tá mutado não sou eu, meu áudio tá mutado não sou eu, mano, meu áudio tá mutado ó, cê vai ver, meu áudio vai tá mutado ô, Nick, tá zoando, né? ó, tu mutou e parou o som não, meu, ah, véi, deixa sacanagem tá bom, Nick, não precisa se explicar mais só não precisa parar fazendo isso ave maria, doido ó o famoso 3k, tropa ó, 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 ó tamo junto até noite